O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo Sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão Sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão Então prepara mulher Toma ela, toma tu, toma ela, toma tu Vai, vai, a bebida combina com Red Bull Pega o gelo, pega a tapa, que ela vem atrás de tu As mulheres mais lindas, é bem Red Bull Pega o gelo, pega a tapa, que ela vem atrás de tu As mulheres mais lindas, é bem Red Bull Taca a buce, taca a bucina pra frente, sacola Toca a sacola, taca a bucina pra frente, sacola Toca a sacola, taca a bucina pra frente Essa é o cerco ativou in 1744 É a cerco ativou in 1744 O Flamengo vai passar 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 Hoje é tia de Fla-Flux, hoje é tia de Fla-Flux, hoje é tia de Fla-Flux Do campo, do campo, do campo, do campo da tua bucea Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Eu vou da minha xereca vendo o jogo do Flamengo Pego da minha xereca, vendo o jogo do Flamengo Hoje é domingo, bota tudo dentro Pego de dentro Pego de dentro Pego de dentro Pego do jogo do Flamengo Pego 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 do Flamengo Pede seu puerto, pede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Te chamei, tu brotou Hoje é certo, no Maraca tem Flamengo amor Eu gritei, tu gritou Se tem Flamengo, com certeza eu vou A torcida grita, faz a festa e vem cantando Segue o líder do Aladim, é Flamengo meu E parabéns pra você que me fez entender Tô no Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco E parabéns pra você que me fez entender Tô no Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco E parabéns pra você que me fez entender Tô no Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco E parabéns pra você que me fez entender Tô no Flamengo até morrer Obrigado, isso é Flamengo, isso não é Vasco Te chamei, tu brotou Hoje é certo no Maraca tem Flamengo, amor Eu gritei, tu gritou Se tem Flamengo, com certeza eu vou A torcida grita, faz a festa e vem cantando Segue o líder e fala de...